Vamos lá americano, vamos lá americana, nova TVS Ronin Cruiser, que história é essa? Bom, é a mesma moto, tá? Lançada pela TVS que é consignária da DAFRA, aqui no Brasil no caso, né? A DAFRA que está no Brasil, que é a empresa brasileira, inclusive vai produzir as motos tanto da Indiana Royal Enfield, quanto da Bajaj, né? Que ironia do destino, né? Essa mesma DAFRA tem uma moto, tem a moto Apache, que é uma moto TVS, que está na consignária da TVS. E a TVS está lançando no mercado indiano uma moto que aparentemente será uma moto parecida com essa que está nessa renderização aqui da revista Rushlane. A reportagem é do dia 20, você sabe que eu estou por aí, né? Estou voltando de viagem, mas ainda não voltei, estou na estrada, espero chegar hoje ainda para retomar as atividades do canal, por se ficar com essa pausinha aí nos vídeos. E a grande questão é o seguinte, essa moto chamaria Ronin, Zeppelin ou Retron, né? Mas as duas revistas, tanto a Gadoado quanto a Rushlane, que estão vendo a imagem aqui, elas trazem que essa moto será uma moto voltada para as neoclássicas ou Cruiser, porque ela quer entrar no mercado indiano para competir exatamente com as famigeradas motos da Honda, da Royal Enfield, né? E de outras, como por exemplo, a Java, que estão despontando no mercado indiano. E aparentemente, a nova notícia agora é de que essa moto, ela vai ser lançada agora dia 6 de julho, portanto, daqui algumas semanas, duas semanas, vamos colocar assim, e de que ela terá uma motorização provavelmente de 225, né? Que seria um motor aí de 223 centímetros cúbicos, bem no padrão indiano, tá, americano? Com 20 cavalos de potência e 2.0 quilogramas força de torque, né? Em câmbio de 5 velocidades. Essa moto, ela provavelmente, tá, ela estará restrita ao mercado indiano. E a grande pergunta que fica é o seguinte, será que a Adafra não traria uma moto dessa para o mercado brasileiro, tendo em vista que o mercado brasileiro está sendo dominado pela Royal Enfield com a Meteor 350, existe a possibilidade agora de chegada da Bajaj, e a Bajaj tem motos na mesma categoria, como por exemplo, a Avenger Cruise 220, né? Então tem várias possibilidades aí, dentro desse contexto, que nós não podemos descartar com relação a essas motocicletas, né? Principalmente nessa questão aí de uma ampla competição no mercado. O que vai dizer isso aí? Ué, o que vai dizer isso aí é exatamente a desenvoltura dessas motos de média cilindrada aqui no mercado brasileiro, né? A Adafra é uma marca brasileira, é uma marca que tem trabalhado com motorização chinesa, com motorização indiana, com, né, abrindo as suas portas para montagem ou linha de montagem de kits CKDs, né, o Complete Knockdown de marcas indianas, como por exemplo a Royal Enfield e a Bajaj, então eu não vejo problema nenhum, né, da Adafra vislumbrar lá na frente, né, trazer motos que vão contribuir de uma maneira significativa para o aumento do seu portfólio e o seu melhor alcance no mercado nacional, né? Acho que não é muito mais fácil uma Adafra da vida trazer uma moto de uma consultária do que, por exemplo, uma Hauju, que está na chancela aí do grupo JTZ, ou do que uma Honda e um Yamaha que tem um mercado já engessado de motos aqui no Brasil. De qualquer forma, a notícia é essa, a moto chega no dia 6, estamos esperando no dia 4 o lançamento da nova Royal Enfield Hunter 350, nós aparentemente já sabemos bastante sobre a moto, apesar de não termos visto essa moto ainda, sabe-se que será a moto mais em conta da categoria, né, então espera-se que ela chegue aí num preço bem abaixo da BNTO, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Vou ficando por aqui, pegando a estrada daqui a pouco, são 6 e pouco da manhã, estão vendo esses vídeos às 10, provavelmente já estão na estrada, e falando daqui a pouco. Se inscreve aí, cara, ajuda a gente a manter esse conteúdo aí, beleza? Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Um abraço americano, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.